Nas últimas semanas, o WhatsApp da Record TV Goiás foi tomado por mensagens de telespectadores reclamando da falta de energia. As denúncias chegaram de Goiânia. Aí, ó. Jardim Guanabara, Vila Militar, olha o jeito que tá. A boa energia era três horas da manhã, olha o jeito que tá. Senador Canedo. Nós estamos aqui sem energia desde ontem, mais ou menos, umas 11h40. Até agora, nada de energia. Então, assim, as coisas já tá assim, já perecendo. E diversos municípios do interior. Acabou a energia total aqui, ó, agora. Bem a hora que eu ia te mandar o vídeo falando que tava caindo, agora voltou. Aí volta, aí agora ia cair de novo. A Equatorial, responsável pela distribuição de energia no Estado, convidou a imprensa para prestar esclarecimentos nesta quarta-feira. Segundo o presidente da empresa, a culpa das frequentes quedas de energia é do calorão, que assola o país inteiro. Efetivamente, agora, nesse período que fomos assoberbados aqui por esse calor intenso, nós tivemos também, divulgado pelo Operador Nacional do Sistema, um aumento de demanda de carga, um aumento de carga de mais de 7% no país, em função da onda de calor. E, especificamente em Goiás, nós temos regiões que isso chegou a 16%. Então, nós estamos com um momento crítico, onde a gente tem uma rede extremamente degradada. Nós informamos isso aqui logo que nós chegamos, né? Uma rede degradada, com 44% dos transformadores em sobrecarga, uma rede com 72% de circuitos monofásicos, com cargas altas na ponta, de pivôs que são muito exigidos agora nessa época, né, de seca. E essa sobrecarga que está acontecendo em função do calor tem, realmente, gerado problemas na rede, não só na rede da distribuidora. Ontem, por exemplo, nós tivemos problemas com as transmissoras. Lêner Jaime disse que o problema não vai ser resolvido do dia para a noite. Que a rede em Goiás está degradada e com sobrecarga, por conta da falta de investimentos consistentes nos últimos 20 anos. O que nós podemos nos compromissar com vocês é que vai haver uma melhora gradativa a cada ano. Nós não conseguimos resolver e ninguém conseguiria resolver isso aqui em um curto espaço de tempo. Com relação a essas intermitências, essas falhas que estão acontecendo, nós temos um sistema de inteligência que está implantado na rede. Esse sistema faz com que qualquer acidente que tenha na rede, um transformador em sobrecarga que, por exemplo, se deteriore, um poste que seja abarroado, nós temos a condição de rapidamente isolar o defeito exclusivamente naquela região da ocorrência para que menos clientes fiquem impactados pela situação. O presidente ressaltou que consumidores e comerciantes que tiverem aparelhos queimados por conta das quedas de energia podem entrar em contato com a Equatorial para buscar ressarcimento. Existe todo um processo a ser desencadeado na empresa. Vai ser feita uma avaliação. Nós temos 10 dias para ir até ele, visitar, visitar as instalações, identificar o problema que ocorreu e aí sim sai o laudo. A falta de energia também tem afetado o abastecimento de água em várias cidades goianas, já que o bombeamento acaba sofrendo interrupções. Outro problema relacionado é o desligamento de semáforos, o que provoca grandes transtornos no trânsito. Em relação aos semáforos, eu não posso dizer que são problemas da Prefeitura ou que são problemas da Equatorial. Existem problemas que são distribuídos. Como eu disse, existem problemas em rede interna de clientes, existem problemas com transmissoras, existem problemas com as distribuidoras. Então, isso é um somatório de ocorrências. Podem ter alguns semáforos, sim, que são de responsabilidade da Equatorial por eventual falta de energia e não houve tempo do pessoal da Prefeitura chegar para fazer a restauração daquele semáforo. Pode ser que seja falha do próprio equipamento. Os consumidores atingidos pela falta de energia que entraram em contato com a Record TV Goiás foram ouvidos pela emissora e tiveram seus apelos levados ao ar. Muitos deles reclamam que o tratamento não foi o mesmo quando tentaram falar com a Equatorial. Os relatos são de ligações que simplesmente não completam ou de uma sequência de registros de protocolos que, no final das contas, não resolvem o problema. A Equatorial insiste que o atendimento aos clientes está sendo feito regularmente. A nossa assistente virtual tem 96% de assistividade. O acesso pode ser feito no site, o acesso pode ser feito nas agências. As agências foram todas reformadas. A gente inaugurou a agência nova em Anapos. A gente inaugurou agências reformas aqui em Goiânia. Acabamos de reformar a agência universitária, que era um desrespeito total para com o cliente quando aqui nós chegamos. Se você tem algum caso específico de alguém que não consegue falar com a Equatorial, procure os nossos canais que a gente vai resolver o problema do consumidor. Obrigado.